Um minuto de agradecimento para aquele fundo de apoio a todo outro filho federal por representar o projeto crítico na terra. A Suzy Martiniere pela avaliação positiva desse projeto, o pai e o filho por ter ensinado a técnica de uma terra. O que o Antônio Cândido quer exigir, o assunto é Rio de Janeiro Marcos, João P. vai, pelo apoio sempre em conchão, aos meninos do grupo de dança Brazilian Breakers, Juan Ciro Rodrigo, Felipe D ostatido, poopos pela língua participação dos eventos antostatistas Antonio Fabio, Brasil Vitor Carlos vi o donor, Alô, artista plástica aqui ao Brasil, traz confortáveis e charmosas trilhas. Ao Carlos Ló, temos ensinado que o espírito da poesia e da liberdade não pode ser aprisionado. Ao Museu Nacional, ao CDP-DAM, coletivo de documentação e desenhos em dança aéreos por Lúcio Dorn, ao Departamento de Artes Cênicas e ao Progresso de Pós-Graduação em Arte do Instituto de Arte da Universidade de Brasília. Ao Carlos Ló, professores e funcionários, pelo dia a dia que construímos a Júlia, a Laura, que estava aprovechando pela sua troca, aos meus queridos familiares, por existirem, a concretiza pelo apoio técnico fundamental, a Emílio, que tem fascinado o significado da palavra amizade, a Márcia, pelo seu dom de língua e cuidar escritual, ao Nó, pela sua sensibilidade em arte, ao Emílio, pela parceria de trabalho, ao Cássio, pela Lúcia, nas horas certas e em séculos, ao Garado, pela sua matemática no afetivo visual, ao Boa e Saia, ao Céssio, pela parceria, a Cíntia, pela dispensibilidade, a Marissa, pela sua simplicidade e sensibilidade visual, ao Céssio, pela paciência, ao público que me assiste, a todas as mulheres do mundo. A Cíntia, pela sua matemática no afetivo visual, A Cíntia, pela sua matemática no afetivo visual, ao Comínica, pela sua matemática no afetivo visual, A Cíntia, pela sua matemática no afetivo visual, a Cíntia, pela sua matemática no afetaan o afetivo visual, aEMらいeththalmên Judeovel, A Cíntia e pela sua matemática no afetivo visual, e aOTA, pela sua senha, coро a matemática no afetivo visual, aين electromagnet picnic, aCá, pela sua matemática no afetivo visual e characterize qualquer Noge da Saia, Música 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 Para eu não decalar vocês, vejam o que elas já dançaram e o que vão dançar. Segura, segura, segura. 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 Segura. Segura, segura. Segura, segura. Segura. Segura, segura. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Em homenagem a Jacob Ginzburg.